Agora, a questão, o problema da educação está muito mais no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. E não é a questão das cotas que vai resolver essa questão da inclusão social. O problema está lá quando o menino da periferia ali não está tendo acesso a uma escola de qualidade. Quando a escola pública é um verdadeiro centro de recrutamento de traficantes. Quando o cara vai cair na criminalidade porque ele não tem, porque aquela escola não tem segurança, e ao mesmo tempo o professor não tem segurança, não tem infraestrutura, não tem nenhuma qualidade. Porque aquilo é mal gerido, porque é gerido pela quarta maneira que o Milton Friedman explicava. Então, a questão está justamente em você dar essa educação de qualidade logo na base, para que não ache essa distorção uma vez que esse estudante queira ingressar no ensino público ou no ensino privado na universidade que ele quiser. Esse ponto que ela levantou de que, não, universidades privadas tratam a educação como se fosse uma grande porcaria, blá 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 blá. Bom, das 10 melhores universidades do mundo, 7 são privadas. E 7 têm abertura para receber investimentos de empresas privadas, coisa que o Estado brasileiro acha que é um grande absurdo, o governo acha que é um grande absurdo, vamos sujeitar as nossas universidades ao capital financeiro. Esse dinheiro está justamente financiando pesquisas que estão trazendo benefícios, que estão trazendo prêmios nobéis, que estão trazendo melhoria na educação, que estão trazendo melhoria na saúde, para a população dos Estados Unidos. No caso das universidades, as melhores universidades que estão lá. Aqui também poderia ser a mesma coisa, só que existe esse impedimento, existe toda essa burocracia que impede que esses alunos recebam esse investimento. Então, as melhores universidades do mundo são privadas, é um absurdo você afirmar, e é justamente por causa dessa questão da administração do Newton Friedman que eu expliquei. Então é um absurdo você afirmar que existe relação mercadológica, fetichismo da mercadoria, a Karina acho que parou na Guerra Fria ali, parou em Marx, não seguiu depois a escola de Frankfurt, mas eu acho que é um absurdo você falar nessa relação mercadológica, uma vez que é justamente os conchavos políticos que estão estragando hoje a educação, a saúde, a segurança pública, e todos os setores que a gente vê que hoje estão no caso. Ok, por falar em financiamento, desculpe, pode falar. Bom, primeiro eu acho engraçado esse jeito do Kim, ele está acostumado com os vídeos no Facebook, com essa polarização, eu não entendo porque que precisa ser grosseiro e discutir política, inclusive eu queria dessa forma fazer justiça com o Jean Wyllys, que é um dos melhores deputados da Câmara dos Deputados, e que não merece ser chamado de boçal por uma pessoa que começou a política ontem, e acha que pode ofender os outros por aí, do mesmo forma que o blogueiro Sakamoto, né, que tem sofrido perseguições desses movimentos de direita. Mas só dar esse parênteses, para dizer o seguinte, é um desrespeito muito grande dizer que escola pública é um centro de recrutamento de traficantes, é um desrespeito aos estudantes das periferias que estudam escola pública, é um desrespeito aos professores das escolas públicas, que apesar dos baixos salários, fazem um trabalho digno e lutam para estar ali, numa escola sem condições de estar ali. E a minha pergunta, de novo, onde estava o MBL quando 200 escolas foram ocupadas no estado de São Paulo para defender a escola pública? Não é interesse do MBL discutir a escola pública, ele fala que o problema da educação está no ensino básico, mas onde estava o MBL para fazer doação lá, quando os estudantes estavam precisando de alimentação, fazendo ocupação de escola? Então, a minha impressão é que existe a juventude brasileira, se organiza nos movimentos de forma real, existe uma pulgância de participação da juventude e que o MBL passa ao largo disso tudo. Não está na primavera feminista, não está nas ocupações das escolas, não está nas grandes manifestações que estão acontecendo nas universidades, porque é um movimento que, na minha opinião, e aí eu falo com respeito e não com graceria, é um movimento sem legitimidade, é um movimento que, formado nas redes sociais, sem base real, é um movimento oco, sem base concreta na realidade. Porque, na minha opinião, não é o MBL, nem tão pouco Vem Pra Rua, Revoltados Online e afins, que convocam as manifestações do impeachment e que levam milhares de pessoas na rua. É muito mais a pauta do impeachment, que é uma pauta que pegou na sociedade, é muito mais a Rede Globo, quando, desde as 10 horas da manhã, começa a cobrir as manifestações e dá audiência. Então, eu acho que é muito mais isso e o MBL tenta reivindicar para si uma mobilização que não é sua. Então, eu vou fazer isso.